É primordial vender todos os dias, porque a gente atende alguns empresários que sentem muito essa falta de venda, essa falta de planejamento. É um alívio, além do caixa dele, um alívio para a vida dele, como empresário da empresa, da vida financeira da empresa, essa venda corriqueira e diária. Eu acredito que vender todos os dias é importante para manter a estabilidade da empresa. A importância de vender todos os dias, eu posso puxar da minha história de quando eu tive uma empresa e eu falia aquela empresa, eu quebrei. Quando eu estava naquela empresa tentando resolver e esbarrando e não conseguia resolver os problemas da venda, não conseguia colocar a oferta, não conhecia exatamente o conceito de oferta, fazia confusões. E ficava pensando, agora eu vou atender esse cliente e depois como é que eu vou atender o próximo? E não tinha um processo definido e, assim, muitas confusões. Essa falta de processo, de um processo definido e conhecido e controlado para vender todos os dias, me impedia de entregar um produto, de entregar a qualidade que eu queria colocar e também impedia que eu tivesse uma qualidade de vida. A empresa deveria existir para atender as minhas necessidades como empresário e as minhas necessidades como pessoa, como ser humano e da minha família. Na verdade, a gente tinha virado escravo de uma empresa por uma falta de conhecimento, porque eu não sabia como vender todos os dias. Vendas, a área de vendas, ela é o motor de qualquer negócio. Ela é a estrutura, é o que fornece ferramentas e combustível para que todas as outras áreas ou todos os sonhos possam ser realizados. Então, vendas é fundamental. E é importante para a saúde desses empresários, gestores e administradores, a venda contínua. A venda pontuada, ela gera um estresse, porque sempre é uma possibilidade de dar certo, como a possibilidade de dar errado. E isso, do ponto de vista de gestão, é frustrante, é muito tenso. Então, a venda contínua, diária, a gente acredita que seja muito saudável.